Alô, placar! E o Cristiano Ronaldo, hein? No próximo domingo, a estreia dele... Contra o Itifak. Os torcedores do Al Nasser vão poder abrir uma cerveja pra ver esse jogo. Cerveja na Arábia? Começaram o vídeo com fake news? Antes da estreia, o Cristiano Ronaldo vai jogar contra o PSG. Só as figurinhas do Messi e do CR7 valem uma grana violenta. Imagina eu colocar esses caras pra jogar uma pelada no quintal da sua casa. Você vai ficar com um rombo maior que o das lojas americanas. Por pouco, o CR7 não vem jogar no Brasil. Fizeram uma proposta irrecusável pra ele. O Timão ofereceu vale de transporte e ticket de refeição. Eles acharam que o Cristiano Ronaldo tava na Black Friday. Eu mandei uma proposta pra ele jogar lá em casa, mas não deu muito certo. Todo mundo pilhou o craque que ele tava desempregado, sem grana, miserável durante a Copa. Que tava comprando tudo a prestação. Ele tava colocando algodão na árvore de Natal pra fingir que era neve. Que ele tava usando pregador de roupa pra fechar saco de farinha, gente. Água no shampoo pra render. E aí, o que o cara faz? Recebeu a maior proposta da história do futebol. 200 milhões de euros por ano. Quanto vale isso, hein? 1,1 bilhãozinho de reais. Bilhãozinho. O jornalista esportivo já fez a conta. A gente já sabe quanto ele vai ganhar por dia, por hora e por minuto. Se ele estivesse gravando esse próprio videozinho aqui, que já tem quase dois minutos. Ele já ia ter ganhado 150 mil. Faz a conta aí. Eu não tô ganhando nada. A gente ganha aqui no máximo. Muito obrigado, dá pra cá. Resumo da história. De um pobre desempregado, Cristiano Ronaldo é o jogador mais bem pago do mundo. Isso sim que é uma história de superação. O C de CR7 é de coach. Eu tô desempregada também. Será que o Nassi quer me contratar? Olha, eu não jogo bola, mas jogo capoeira. Eu, claramente, não jogo bola, mas posso trabalhar no bar do clube. Pra gente usar o salário do CR7 de base, o atendente que serve as coxinhas deve ter uma Ferrari. Ó, Nassi, me contrate. Nassi, me contrate. Eu também quero um salário milionário, me contrata, por favor. E contrata também os craques aí da Placar TV. Eles aprendem árabe em cinco minutos. Queçada é o maior escalador de camelos. Ele já garantiu a vaga. Quero ver o Facinca comentar o arabão. O Flavinho é especialista em futebol árabe. A Nassi, a TV, vai voar. Boa sorte, CR7, somos seus fãs. Já deu? Nem falava muito obrigado. Muito obrigado. É nóis? Eu deposito 120 mil aí na tua conta aí.